Bom, eles carregam o título de uma das duplas mais queridas do Brasil. Adoro esses caras também. São figuras humanas de primeira grandeza. E para a alegria dos fãs, retomaram a carreira. O que me deixa mais feliz ainda. Após um hiato de quatro anos, né? Quase quatro. É, meu Deus do céu. Mas eles têm mais de 30 de estrada, embora apenas 25 de idade. É isso. Olha que coisa boa que a gente tem hoje. Gente, Giovanni. Vamos lá. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não me está. De manhã, quando o sol aparece através da cortina. É difícil conter o desejo de ir te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim e sem medo eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Meninos, que alegria ver vocês juntos. Que bom que vim você também. Olha que coisa boa. Eu fico pensando, gente, não é possível. Os caras com 19 álbuns, sei lá quantos DVDs, 2 DVDs. 2 DVDs. Bom, o que vocês planejam para essa nova fase? Jean, fala a você, Jovain. Essa nova fase... Pelo respeito, é sempre ele, né? Essa nova fase, eu acho que é uma fase gostosa, né? Porque a gente está, nesse momento, colhendo frutos daquilo que a gente plantou ao longo da nossa vida, né? Cantando, gravando. Hoje, graças a Deus, a gente tem um excelente problema, né? Em escolher um repertório para show que dê menos de duas horas. Isso é muito bom, né? Uau! E na verdade, assim, o próximo DVD do Jean e Giovanni, a gente está pretendendo gravar no início de fevereiro, né? Esse é o nosso propósito. Mas muito feliz de estarmos de volta por mais uma vez. Esse tempo que a gente teve distância, não como irmãos, mas profissionalmente, serviu para que a gente respirasse, sentisse muita falta um do outro também. Eu acho que o público pedia isso, né? Eu também sentia muita falta dele no palco também. Cada um fez os seus projetos aí, mas com certeza o sangue fala mais alto. E vendo você aqui, que acompanha a nossa carreira há tanto tempo, eu acho que nada mais justo do que a gente estar junto agora até o final da vida. Que bonitinho isso. Giovanni, tem uma coisa aqui. Você falou de sangue, de tudo. Me contaram, eu não sei se é verdade, mas me contaram que o pai de vocês também tem um dedinho aí, não tem? Tem. Na verdade, pouco tempo antes do nosso pai falecer, eu tive uma conversa com ele, no dia 25, no dia de Natal do ano passado. E ele me pediu, falou, meu nome é Marcelo, né? Ele falou, Marcelinho, eu vou te pedir um favor. Ele falou, meu maior sonho é ver meus dois filhos cantando junto novamente. E eu acho, e aquilo me, com certeza me tocou demais. Está me tocando agora. Porque pedido de pai não é pedido, é uma ordem, né? Falei, papai, é uma ordem. Falei, posso acreditar que isso vai acontecer? Falei, pode acreditar. E de lá para cá, veio amadurecendo a ideia, algumas coisas para serem acertadas também. Mas quando a gente falou que estaria de volta, o que eu notei, na verdade, Rony, como foi receptivo o público a essa notícia também. Como foi importante a gente estar de volta para o público, para alguns artistas também. E a gente também está muito feliz. Inclusive, hoje ainda nós estivemos com o Sérgio Reis. Meu brother, Sérgio. E ele comentando isso, ele deu as lágrimas, assim. Eu fiquei emocionado agora com essa história que o Giovanni contou. É muito, eu sou muito agarrado com família. Sempre fui. E tem certos pedidos também que meu velho fez, ele também está no andar de cima. Tem dois anos atrás que eu estou cumprindo. É, que bom. Esses pedidos são mais importantes que a gente possa imaginar. A nossa vida aqui, na verdade, pode ser breve, mas ao mesmo tempo também é longa para a gente fazer o que a gente gosta. E curta para que a gente faça o que é certo também. Então, acho que o certo é a gente estar junto, né? Todo mundo com certeza gostou dessa notícia, eu mais ainda. E a gente está muito feliz de estar de volta na estrada por mais uma vez. Ah, que coisa boa de ouvir e de ver. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, e é bom, né? Porque quando você experimenta, igual nós experimentamos, projetos paralelos, né? Você acaba entendendo quando volta que não tem jeito. As vozes timbram, né? A gente tem uma afinidade que não tem como. Já é cordecação, onde vai um tem que ir o outro. Você não... É uma coisa meio assim, capenga. E o impressionante que o velho ditado é uma verdade. A voz do povo é a voz de Deus. Quando o povo elege o sucesso de alguém, porque quando surgiu o Jean Giovanni, surgiu tocando nos rádios, o pessoal não sabia nem quem era, foram as vozes primeiro que entraram na cabeça do pessoal. Não como hoje, mas foi assim que aconteceu com a gente. Então, quem escolheu, não foi a imprensa que começou a massificar para que o Jean Giovanni acontecesse. O povo elegeu a gente junto. Então, a gente está muito feliz. E por isso, a gente tem agora quase 30 anos de carreira. E esses planos todos? E o DVD? Onde é que vai ser esse DVD? Você já sabe, né? Nós estamos definindo o local. Mas vai ser... Com certeza, a gente vem antes para te convidar também, com certeza. Mas, de qualquer maneira, para falar também onde vai ser gravado. Mas esse local a gente ainda não tem. E os convidados também, que com certeza estão confirmando aí. Legal. Muita gente boa. Eu seria digno de ouvir mais uma canção do César? Com certeza. É, honra. Do César, com o Menino. Do César, com o Menino. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Jean. Obrigado, Giovanni. Obrigado a você. Olha que coisa boa. Vê. E se eu falar que sei de cor ainda a placa do seu carro E se eu falar que no meu calendário ainda tem a data do nosso aniversário E se eu falar falando nisso hoje a fazer dois anos E se eu falar que minha loucura com você é continuar fazendo planos E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que é minha vida sem palavras E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que o meu corpo sente a falta do seu tato E se eu falar que a sua foto dorme aqui bem do meu lado E se eu falar que vejo a gente bem velhinhos lá na frente E se eu falar falando em nós eu sinto que vai ser pra sempre E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que é minha vida sem palavras E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida Gostei desse texto, gostei dessa letra E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E é bonito, isso eu gostei Essa é uma bela declaração Quando a gente foi escolher essa música nova na verdade É do Tiago Servo Então na verdade a gente precisava de uma música que fosse a cara da juventude Um ritmo diferente também, novo né Mas que fosse romântica e tivesse conteúdo Então a gente gostou demais O Augusto junto com a gente lá na Sanchana escolheu a música E a gente ficou muito feliz Essa é uma música que a gente está trabalhando agora nova Foi por causa do Ricardinho, meu amigo Não vou fazer, não vou falar, é minha chanagem não Olha, vamos fazer uma pausinha pequenininha Dois minutinhos Aí voltamos com a música desses bonitões Obrigado, obrigado E ainda tem a agenda de shows que eu vou lá lançar para você poder ver ainda a sua cidade Não zapeia, já volto Bom, nós voltamos aí com o todo seu E o retorno tão esperado dessa dupla que todos nós brasileiros amamos No dia 13 você pode estar aí em Bauru Feliz da sua vida porque eles vão estar aí em Bauru No dia 13 Dia 13 na Chácara do Tadeu, maravilhoso lugar, viu Muito bom É Um lugar bonito para fazer show Nós já estivemos lá muito tempo atrás, uns 5 anos atrás O show novo a galera pode comparecer que vai ser super legal E a contar horário é... Ah, horário acho que vai ser depois das 10, 11 horas Mas só que tem um detalhe, não tem hora para terminar Tá bom, aí sim Isso mesmo No dia 27 vocês estão em Presidente Venceslau É longe e quente Eu gosto de ir lá, mas é longe e quente, gostosa Presidente Venceslau, a gente está chegando com o show novo E vale a pena lembrar que o show novo do Jean Giovanni A gente resgasta todas as músicas que a gente gravou Desde o Nem Dormindo, Consigo Esquecer Roupa de Lua de Mel, Busca uma Estrela Se vocês também não cantarem isso, as pessoas pedem o ingresso de volta É verdade, é verdade Lógico Bom, e no dia 10 de novembro Em Beraba? Está lá em Beraba? É isso mesmo Sabe que um dia Isso eu não me esqueço nunca mais Eu estava fazendo um show Lá em Paris No Lampiá E eu digo, vou passear agora um pouco na cidade Aí recebo um telefonema do Brasil Rony, tem um show fechado para você em Uberaba Não? Eu disse, quando? Não, é amanhã Jogando com... Com... Fiz Paris em Uberaba De smoking para uma feira Daquelas águas pecuárias em Uberaba De Paris direto para lá? Para lá Nunca mais eu me esqueci Eu fiquei morto Mas deu para fazer Mas na verdade, assim, essa é a responsabilidade do artista E além disso também Fazer o que gosta Lógico Tem os sacrifícios Tem, mas eu vou no seguinte O cara liga lá para o escritório E diz, eu quero o dia 10 Está livre Está livre Vê onde é que está no dia anterior, bonitão Ah, é, pelo menos isso Logística Já ajuda, né? Já ajuda Mas é um lugar muito legal, Uberaba Uberaba é maravilhoso Quente também Quente também Mas olha, eu quero também agradecer a sua companhia, bonitinha A sua, bonitão É, dizer que amanhã todo o seu Só vai ter sentido se você me encontrar Eu vou esperar você, viu? Agora, eu não vou perder a oportunidade de pedir para vocês Eu acho que isso vocês nunca fizeram Encerrar o meu programa Por favor Vai ser uma honra para mim Estou tão feliz com a volta de vocês De verdade Obrigado Nós também estamos Eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo Que acompanha a carreira do Jean Giovanni Só somos quem somos Porque o povo elegeu a gente dessa maneira, juntos Obrigado, pessoal da Sunshine Que trabalha firmemente para esse retorno do Jean Giovanni Mas acima de qualquer coisa E por tudo que já fez para a gente no passado também Japonesa é japonês, né? Gente boa Betote, Betote Obrigado, queridos Obrigado, muito sucesso Beijo para você E olha quem encerra Jean Giovanni Obrigado 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 Obrigado